...põe na caixa de apresentar, e entrega-se a quem vai cantar. Está bem? Oh, isso é só para fingir. Queria ouvir a minha voz. Já disse que a voz que está aí? Meu Deus, estamos com o microfone para a mão, nem é bom. Vamos lá, vamos lá. Esta é a voz. Preparem-se para dar início ao espetáculo. Vamos começar com o Miguel, depois a atuação do Lobo Mau, Tiago e Sandra, Agnes, Bruno, António e Juliana e, finalmente, José Castelo Branco. Sempre que um dos concorrentes estiver a atuar, a atuação seguinte já deve estar preparada. Todos os outros podem assistir ao espetáculo, onde está a Sandra neste momento. Diga, Miguel. Mais ou menos qual é a duração da música que escolheram para mim? Olha, quem escolheu a música, que lhe diga. Olha, sabe mais uma duração? Três minutos. Três minutos de tripa. Não se preocupe que eu posso fazer um fade-out quando tiver terminado. Ok, vós, obrigado. É isso que eu preciso. Eu vou estar a minha ideia. Tu vais fazer o estipo naquela cama? Quando acabar o estipo, tu vais te ativar para a piscina. Vais arrebentar, arrasar. Vai ser mesmo de toque. Gosto, gosto, gosto. Eu é sim. Oh, Miguel, deixa eu vir a música até o fim. Miguel, siga todos os conselhos do Bruno, porque ele aparentemente só dá boas ideias. Concordo, vós. Eu concordo. Concordo. Conseguido. Vamos lá começar, papéis. Tira o lenço, tira o lenço, é bom. Vou ver, vou ver. Não, espera aí. Ah pá, sério, isso também já estou a perguntar para a hora de duas horas. Estava-te apertado. Sabe logo, eu tiro o lenço, eu tiro o lenço. Vou molhar, estou com um pouco mais cercado. Que frio. Vou, rapaz, não me ferir. E aí, eu tenho que ir ficar uma teléia para ficar já aqui. Oh, onde é que vai te oferecer? Vão-me sentar. É, eu estou morrendo de feriu. Não, porque eu estou a perguntar para a hora de tempo. Estás. Ui, ao tempo. Eu estou a dizer que estás, sabe? Sim, ainda demora muito. Ele está nervoso, vós.